Fala galera do canal, tudo bom? O Santos caiu de rendimento de forma considerável nos últimos jogos do Campeonato Paulista. Contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, a equipe quase não conseguiu criar chances de gol. Fábio Carilli criticou bastante o desempenho do time e disse que não existe apenas um culpado, mas sim, todos que entraram em campo. O técnico não gostou nada da performance durante os 90 minutos. Nas redes sociais, muitos torcedores santistas estão criticando as decisões do técnico, principalmente após ter muitos dias de treinamentos para corrigir os erros, algo que não aconteceu nas partidas anteriores. Alguns mais exaltados, inclusive, pedem a mudança de comando. O certo é que no momento decisivo chegando do estadual, o alvinegro praiano caiu de nível e preocupa seu torcedor. Apesar dessas críticas mais pesadas em torno do trabalho de Carilli, o presidente Marcelo Teixeira confia no treinador e está 100% convicto que ele é o técnico ideal para o peixão nesse momento. O mandatário classifica como normal essa oscilação, haja vista que é um elenco novo, que precisa de tempo para corrigir os defeitos e consertar os pontos fracos, como o ataque. Carilli se mostra muito confiante e está feliz em participar desse projeto do peixe. O técnico aceitou esse desafio justamente por entender que o Santos precisa voltar a ser protagonista em um futuro breve. Apesar do momento ruim, o título do Paulistão é colocado como um desejo palpável para o clube. Nos últimos clássicos disputados, o time só perdeu para o Palmeiras e ganhou os outros dois. Inclusive, o Santos foi melhor do que o São Paulo no Morumbis e também teve mais chances claras do que o Corinthians na Vila Belmiro. As atuações, porém, precisam ser mais constantes. O alvinegro praiano tem encontrado dificuldade na ligação do meio de campo para o ataque sem a presença de Juliano, é o jogador mais qualificado para fazer esse trabalho. Com problemas físicos, ainda não há uma certeza de quando ele volta. O jogador já tem uma certa idade e, por isso, exige um cuidado a mais para não acelerar esse retorno e acabar sendo pior. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal.